Música Salve rapaziada, beleza? Cristina é minha em área, trazendo aí mais um episódio da nossa série O Colômbio E bom rapaziada, de cara já pedindo aí pra vocês aí, ó, deixarem o like, se inscrevam aqui no inscrito E tamo de volta aí rapaziada Quem perdeu aí o último episódio aí, bora lá olhar Já tá lá na nossa playlist da nossa série O Colômbio, beleza? Bom, quem acompanha a nossa série aí sabe, né? E quem olhou aí o último episódio Que a gente, ó, entregou a outra propriedade E que agora a gente tá, ó, abrindo o nosso campo pra fazer lavoura Então, aqui eu tinha, ó, deixa eu desligar aqui o vormetão Aqui eu tinha umas árvores, ó O vizinho já vem aqui, já cortou, já pequeno, ele já levou todas as árvores Aqui tinha uns estercos das vacas Daí eu já peguei e já levei tudo ali pra cima Tá tudo ali pra não estrovar Eu ia vender esse esterco pra um outro vizinho Mas sabe uma coisa? Eu vou pegar esse esterco e vou esparramar na minha lavoura Que eu ganho mais Já economizo uns pila aí em adulto Eu vou pegar agora e vou marcar aqui, né? Com o máximo aonde eu quero fazer a lavoura Deixar tudo marcadinho certinho Pra hora que eu for lá buscar o outro trator Ou a hora que o vizinho puder vir aqui fazer esse serviço pra mim, né? E aí eu já quero deixar tudo isso certinho e marcado Deixar o vormetão aqui guardado Agora estamos com espaço no galpão, né? O que a gente mais tem aqui no galpão é espaço Pra ele pegar o maceizão E vamos lá Tocar a ficha Marcando onde vai ser ali A outra parte da lavoura Quem olhou no último episódio Viu que a gente marcou A parte de cima, né? No outro campo lá, o novo que eu comprei Agora eu vou marcar essa parte aqui O que era o campo das vacas Aqui a gente vai fazer virar lavoura também Vou abrir daqui assim Quero deixar um pouco de espaço aqui Pra ter aonde manobrar também, né? Acho que eu já vou abrir daqui assim Pra lá Eu quero deixar um espaço Pra eu ter aonde tá manobrando com a máquina E coisa assim também, né? Quando eu vim botando veneno Agora a gente vai ficar com uma área Boa Pra trabalho, né? E o melhor de tudo A gente não vai pagar a renda, né? Isso aí era uma coisa que até eu era pra ter De repente, eu ter pensado antes nisso Em vez de eu ter apostado nas vacas Eu já era pra ter pensado nisso antes E nem ter arriscado Comprado vaca Agora dá pra ter direto Pensado nisso mesmo Abrir campo e fazer lavoura mesmo Acho que aqui é um pedaço que eu não vou me estender muito pra cá, não Não vai valer muito a pena Deixar só uma tira aqui, ó Só uma tirinha aqui Vai ficar muito ruim de vir aqui pra botar veneno E a plataforma da máquina também Pra vir aqui Eu vou já dobrar pra cá Eu não posso arrancar todas as árvores aqui também, né? Pra emendar ali a lavoura Porque eu tenho que deixar também Aquele espaço de reserva legal, né? Eu não posso simplesmente atorar todas as árvores e deixar tudo aberto Tudo campo aberto Então é esse pedaço aqui, ó E beirada de sangra também A gente não pode arrancar todas as árvores Senão o Ibama já vem aqui encher o saco Eu não me incomodei com o Ibama justamente Porque eu deixei muito, né? Que nem ela Se eu arrancasse todas essas árvores aqui do meio Nossa! Ia ficar uma paita de uma lavoura Mas aí de repente a gente podia se incomodar Então eu preferi não mexer nisso De repente, por causa da área nova que a gente comprou Que tem bastante mato também na área nova De repente eu até poderia aumentar mais Mas isso aí vamos ver pro ano que vem, de repente Vamos conversar lá com o Ibama Pra ver tudo isso certinho A gente quer tentar fazer o troço tudo meio dentro da lei Pra gente não se encrencar muito Aqui eu já quero deixar esse pedaço todo marcado Quero fazer que nem eu fiz na outra lavoura Quero andar em toda a volta da lavoura Já pra deixar tudo marcado certinho Onde eu quero que seja a lavoura Vai ficar uma área muito Muito boa essa daqui E além de ser um campo novo É uma terra forte Terra que há muitos e muitos anos era somente campo A gente não plantava anel Mesmo na época que a gente tinha A gente não tinha as vacas, na verdade Aqui era campo E a gente deixava, porque tinha muito mato Quem lembra aí quando a gente começou a série Lembra que era muito mato que tinha aqui E aí a gente Eu deixava o parente meu Deixava as vacas dele aqui Então por isso que sempre foi campo Essa parte aqui E agora aí A gente tá abrindo E transformando tudo em lavoura Aí aquela parte lá Que a gente já entregou Que a gente não vai precisar pagar renda Não pagando renda Não pagando porte A gente já acha que vai ter um lucro melhor Então nós vamos poder aí Tá fazendo os investimentos melhores Depois na próxima safra E de repente Se a gente achar aí um caminhãozinho bacana Podemos até já investir em um caminhão agora Já, né Em seguida Aqui abre um pedaço bom também Não vou pegar muito ali perto das árvores E aí pegar muita sombra Que nem dá pra ver aqui Aí na sombra nunca dá muito bem Não adianta o cara também crescer o olho Aqui nesse pedaço Já não existia árvore antes Por isso que Não é que eu arranquei as árvores Na altura da beirada Já não existia árvore antes Porque todas as árvores da beirada Eu fui tentando montar Justamente pra não dar problema Rapaz Que essa lavoura vai ser bem grande É nem imaginava que fosse dar É tão grande essa lavoura Já tem que marcar toda essa volta Rapaz do céu O ruim é que ela vai ficar uma lavoura Com muita curva, né Ah, pra botar veneno Depois plantar Vai ficar bem nojento Ah, até já vou fechar essa porteira Agora não vou mais ficar cruzando aqui mesmo Vou fechar essa porteira Não vou mais ficar andando por aqui Rapaz, o que tem de lavoura por abrir Não é pouca coisa Por isso que eu já comecei a me antecipar, né Por isso que eu não quis esperar Chegar perto da época De começar a plantar pra abrir campo Senão a gente ia perder muito tempo Olha o tamanho dessa lavoura que a gente tem por abrir Acho que eu vou marcar só essa parte de baixo agora E aí Depois eu marco a parte de cima Vai ficar muito tarde Não vai dar tempo de eu marcar tudo isso hoje Eu também não tenho por que trabalhar no horário da noite, né A gente tá tentando adiantar o serviço Mas também não tenho por que o serviço tão atrasado Pra você ficar trabalhando de noite Olha aí, ó Matagal que a gente tá derrubando Rapaz, quem lembra disso aqui O que tinha de árvore Minha nossa Isso aqui era um brejal Cozamento fecha E olha aí, eu nem dá pra acreditar Isso aqui era um ver depois Por deixar a lavoura toda pronta, né Eu quero ver se eu arrumo O mesmo drone que eu usei da outra vez No desenho nosso Pra fazer a filmagem Da lavoura Com o drone Que nem eu fiz da outra vez Pra vocês terem uma noção Do antes e do depois E quem lembra aí Que eu fiz uma filmagem com o drone Mostrando como é que tinha ficado aqui a lavoura O projeto de lavoura, né O campo Depois que eu arranquei todas as árvores Nossa Que dava pra ver Que ficou muito grande E o macizão Chora Nesse aluno Creio Nem o aradão Veio atochado Agora já pegamos uma lombinha A descer Já vai Vai dar uma aliviada Quem lembra também Que a gente trocou a estrada de lugar Aqui, né A estrada era mais ali Trocamos a estrada de lugar também A estrada que é pra ir lá Pra fazenda lá do Jean Da estrada Da estrada eu quis manter, né Que é um atalho bom pra ir pra lá Aí essa parte de cima eu vou abrir amanhã Eu não vou abrir hoje Porque essa parte de cima é uma parte pequena A hora que eu pegar pra marcar ela Eu não vou nem marcar, sabe Eu já vou, acho que, lavrar tudo De repente vai ser a primeira parte Que eu vou fazer até Eu já pego ali Já deixo toda a ararada Agora já vamos chegar ali embaixo A gente já vai ter a noção boa, né Olha aí, ó Tamanho que tá ficando essa lavoura Olha aí, ó E essa árvore grandona ali Eu vou ter que deixar, é Não vou poder cortar Porque aqui na região Tem poucas dessas árvores Então Aí quando tem essas árvores nativas Essas assim A gente não pode mexer muito Bravo que essa árvore Vai me atrapalhar um monte, mas Paciência Olha aí, agora a gente já emenda certinho ali E já temos aí Marcada a lavoura É Deixar retinho aqui Lavoura toda marcada Agora Só pegar e Segurar depois de abrir no campo Aí, ó É, já tá Ficando é tardezinho Também não tem um porquê ficar me matando a tom aí Tô vendo com o pessoal Acho que a feira vai sair daqui a uns dias mesmo Daqui a pouquinho os dias Então vai dar pra gente De repente até comprar a nossa própria aradora Pra gente mesmo tá fazendo esse serviço Aí fica melhor ainda Aí fica melhor ainda, né Pra gente mesmo fizer Aí uma ceisão guardada Bom rapaziada, o episódio de hoje vai ficando por aqui Queria agradecer aí Vídeo ou live E eu fui Tchau 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 Tchau